Olá, tudo bem? Um policial militar foi morto durante uma tentativa de assalto na noite de ontem em Londrina. De acordo com a corporação, Hernani Eusébio da Silva, de 54 anos, foi baleado quando tentou impedir o assalto a uma casa próxima de onde ele vive, no Jardim Santa Alice. E agora vamos de automobilismo. O autódromo Ayrton Senna, aqui em Londrina, vai receber uma etapa da Stock Car no mês de maio. A competição também vai passar por São Paulo, Curitiba e Nova Santa Rita. Uma novidade deste ano é que Felipe Massa vai estrear na competição. Confira estas e outras notícias no portal Bond. Acesse www.bond.com.br. Eu fico por aqui, um excelente fim de semana e até segunda-feira.